Fala galera, aqui é o Garoto Faze, e bom, no vídeo a gente vai falar sobre o SampLab, mas antes disso eu queria pedir pra você se inscrever no canal, deixar um gostinho, um feedback nos comentários se você quer mais vídeos como este, então vamos lá. Há uns meses atrás eu falei sobre o plugin SampLab aqui no canal, caso você não tenha visto, o vídeo vai estar no card, e dessa vez aqui a gente tem um aplicativo pra desktop, então ele funciona em Windows e Mac com algumas funções a mais que não tinha naquele plugin. Antes de começar a falar sobre o aplicativo, eu queria agradecer ao Gian e o Manuel, que estão por trás do SampLab, eles viram o meu vídeo passado sobre o plugin deles, e entraram em contato comigo antes de lançar essa versão aqui pra desktop, mostrando as funcionalidades e pedindo feedback. Não é um vídeo patrocinado, eles vão assistir o vídeo junto com vocês, e bom, sem mais enrolações, vamos falar aqui sobre as funções que a gente tem aqui no SampLab pra desktop. Aqui a gente tem uma interface bem limpa, que lembra um pouco uma DAO, então vamos lá. Aqui em File a gente vai ter acesso aos projetos, então a gente pode começar um, continuar ele depois, assim você pode salvar então ele aqui, e exportar aqui as stems, etc. Então aqui você vai controlar essa parte de salvar o projeto, iniciar o novo, ou então exportar as stems. Ao lado a gente tem o acesso à nossa conta, você pode fazer o logout aqui, temos as funções de edição, como copiar, colar, desfazer, podemos mexer sobre a interface, e temos a ajuda. Aqui no canto superior direito a gente vai ter o ímã do grid, você pode mexer aqui no zoom também, de uma forma mais rápida, mas também funciona com o control e o scroll do mouse, tá? Aí a gente tem aqui o controle de loop, então você pode arrastar aqui, e ele vai ficar repetindo somente esse trecho aqui selecionado. Aqui no mais a gente adiciona uma trilha, e clicando sobre ela você consegue mexer no volume, deixar em mono ou estéreo, consegue deletar, renomear, e mexer aqui no panorama. E na parte de baixo, eu diminui aqui um pouco a janela, para poder mostrar que a gente tem mais algumas funções, como o BPM do projeto, então a gente vai ter aqui o controle para mudar. Podemos mexer aqui no compasso, a nota e a escala. Então a gente pode deixar aqui em Mi menor, a gente tem aqui um metrônomo, o play e pause, e aqui você tem o acesso a ativar e desativar o loop. Então você vê que aqui está desativado, e aqui está ativado. Temos o volume master, e aqui no cantinho direito a gente tem o controle de mexer ali nas notas. Para adicionar um áudio é bem simples, eu vou demonstrar aqui. É só você clicar e arrastar. Aqui, já de cara, ele vai perguntar algumas coisas, como usar o BPM que eles identificaram, a escala, e bom, você pode ver que está muito certinho aqui, se é uma harmonia ou uma percussão, que ali você vai trabalhar de formas diferentes, com a inteligência artificial. Então, aqui, como é um pad, eu sei que é uma harmonia, então eu vou colocar aqui a harmonia. Aí temos acesso a uma prévia, onde a gente pode mexer no BPM, que vai estar interligada aqui com a duração no compasso, e podemos modificar aqui a escala e a nota. Então, vamos lá. E a inteligência artificial vai fazer o seu trabalho. Lembrando que nesse processo é preciso ter uma conexão com a internet, bom, a gente já falou sobre toda a interface e como ela funciona. Agora, vamos falar sobre as funções que temos aqui novas. A ideia principal é a manipulação de samples com a inteligência artificial. Isso não vai mudar da versão do plugin para essa, mas aqui a gente vai ter alguns extras. Aqui a gente pode adicionar uma ou duas fontes de áudio. Então, vamos lá, que eu vou adicionar aqui novamente o nosso pad. Colocar aqui. Deixar um BPM sem BPM. Ok, tá um BPM bacana, e eu vou adicionando aqui um outro. Aqui a gente vai ter uma guitarra. Então, é só clicar, arrastar, e a gente pode mexer aqui. Colocar harmonia e deixar em 100 BPM também. E aqui a gente tem os dois samples. Então, a gente pode abrir aqui para poder editar. E clicar nos dois juntos, e a gente tem também acesso às notas juntas. Isso é muito bacana. Podemos dar aqui um zoom. E, bom, aqui a gente tem os dois samples na mesma escala, que é C menor. Então, a gente pode alterar isso também de uma forma bem rápida. É só você clicar aqui embaixo, na interface lá, colocar em Lá, maior. Bora ver como é que vai ficar soando. E já mudou a nota e a escala do sample de uma maneira muito simples. Então, a gente volta aqui para editar os dois juntos. A gente tem aquelas funções que a gente já conhece do plugin. Então, a gente pode deletar e mover as notas aqui no piano. Clicando sobre ela, você tem uma prévia. E você também pode mexer aqui no volume. Isso é bacana, porque a gente já começa a mexer na dinâmica da nota. Então... E aí E aí E aí E assim fica muito mais bacana de trabalhar com os dois samples. E para facilitar, você pode simplesmente diminuir aqui o aplicativo e arrastar os arquivos para a playlist da sua DAW. Então, isso facilita bastante o workflow. Só não esqueça de salvar também o projeto, caso você queira mexer posteriormente, você pode salvar aqui, caso você queira modificar. É só voltar. Bom, já em contato com eles, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um feedback aí nos comentários, que eu vou estar repassando para eles lá. E, bom, se possível, passem no vídeo deles e deixem lá um simbolozinho do Brasil, ou então que vieram do meu canal, que vai estar ajudando bastante, tá? Para finalizar, vamos falar sobre as diferenças que temos aí na versão paga e na versão gratuita. Na versão gratuita, é 10 segundos para cada arquivo de áudio e a saída somente em mono. Já o premium é 100 segundos para cada arquivo de áudio e também saída em estéreo. Lembrando que também inclui a versão premium lá do plugin. Então, você pagando a assinatura premium, você tem acesso a essa versão aqui e a do plugin na sua versão mais completa. A assinatura custa 7,99 dólares por mês, ou então 79,99 dólares por ano. Eu sei que para a gente aqui no Brasil é complicada essa questão de conversão, principalmente porque vai variar o preço conforme o tempo. Então, vou deixar essa questão aí com vocês, tá? A minha opinião sobre esse plugin é que ele tem uma ideia muito boa e com essa versão aqui de desktop, ele melhorou e muito da versão do plugin, com algumas funções muito boas para você que gosta de sampliar. Minha recomendação é baixar e testar os 7 dias do premium e tirar suas próprias conclusões. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima.